Muito boa tarde para todos vocês, como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez, com mais um vídeo de pintura para vocês. Dessa vez, eu sempre faço vídeo das bonequinhas, dessa vez eu vou fazer vídeo do cavalo. É a primeira bonequinha que eu faço com o cavalo. Eu falei assim, estou acostumada a fazer os vídeos das bonequinhas e tal, a pessoa já está mais ou menos que aprendeu, deu para ter uma noção de como é que é, todas elas são o mesmo sombreado, praticamente as mesmas cores de tinta. Hoje eu vou fazer para vocês esse cavalo, deixa eu ver se está vendo para vocês verem. Aqui, eu já adiantei bem o cavalo, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, mas às vezes estão ficando grandes e aí a pessoa acaba não insistindo tudo. Então, vamos fazer primeiro aqui a cara do cavalo. vou pegar um pincel, vou fazer aqui no peito dele, aproveitar que você comprou aqui, eu vou usar a cor branca e vou fazer um detalhe aqui no peito dele de branco. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou tentar me pintar o mesmo pelo nele aqui no meio. Pronto. Aqui era só esse mesmo que eu tinha esquecido, eu fiz aqui agora. Então, vou passar agora para o rosto. Eu tenho aqui essa caixinha de rosto que eu uso como caixinha. Então, nós vamos usar marrom, cerâmica, caramelo, sépia, preto e branco. Primeiro, nós vamos fazer da mesma forma que eu fizemos aqui, vamos fazer um risco branco aqui no meio do rosto dele com o branco. risco aqui. Tá? Vamos dar um detalhe aqui no meio da peça desse meu cavalo. Pronto. Agora, vamos pegar por caramelo e vamos fazer as partes mais claras dentro. Onde está batendo mais luz no cavalo. Essa parte aqui da bochecha. A orelhinha. Essa aqui também um pouquinho de coisa. Aqui. Nessa parte aqui do osso, né, tem um risco aqui que forma como se fosse o osso da frente do cavalo. do rosto dele. O olho, vamos tomar cuidado para não passar, para ele não sumir. E aqui o focinho dele eu vou querer é mais escuro, tá? Então, eu não vou passar essa cor caramelo, não. Agora, vamos vir com cerâmica e diminuindo esse brilho aqui. Aqui tem mais uma parte. Aqui em cima também diminuindo. Nessa orelha praticamente sumindo aqui a cor caramelo, deixando apenas o cerâmica. Agora, vamos passar para o rostinho dele. Tomando cuidado para não passar em cima do branco. E a gente vai puxando essa cerâmica para cá. colocar aqui a parte de baixo dos olhos. Aqui, como eu falei, tem um osso. Então, aqui vai ser a parte mais escura do osso. Vamos continuar. Vamos continuar. com a cerâmica até pouco para baixo aqui. Vamos continuar com a cerâmica até pouco para baixo aqui. com a cerâmica até pouco para baixo. Vamos começar com a cerâmica até pouco para baixo. com a cerâmica até pouco para baixo da corda aqui. Um pouco na orelha que está escondida. com a cerâmica até pouco para baixo. Aqui tem uma somiência do bochecho dele. A gente vai marcar também. E aqui também, embaixo do cabelo, tem uma sombra. com a cerâmica até pouco para baixo. Agora vamos vir com o sépia. Novamente, esperecer mais um pouco. A quantidade, você vai diminuindo. A quantidade que você colocou de cerâmica, você vai colocar a quantidade menor de marrom. E assim, de acordo de arte, a quantidade menor de sépia e depois uma quantidade menor de preto. com a cerâmica até pouco para baixo. E assim, de acordo com a cerâmica até pouco para baixo. E assim, de acordo com a cerâmica até pouco para baixo. E assim, de acordo com a cerâmica até pouco para baixo. Geralmente, onde vocês passaram o marrom, vocês vão passar o sépia. E assim, de acordo com a cerâmica até pouco para baixo. E assim, de acordo com a cerâmica até pouco para baixo. de acordo com a cerâmica até pouco para baixo. Tô esperando o marrom e agorazinho. Preço. Você quer pegar ele ou não? Não. Agora não. Tô tentando ver. É... Só tem uma olhada aí no perfeito. Só que lá não temeza de lado. Ah, tá. Mas você está usando o mexe lá agora? Pode levar? Tá, vai. Ah, tô acabando também. Meu irmão, tô mexendo aqui na casa, mexendo e pedindo o barulho aqui que eu tô usando. Aí eu vou fazer rapidinho aqui pra vocês verem. Como é que é, aí eu vou dar uma pausa no vídeo e volto depois, tá? Então, vamos lá. Aqui no nariz dele a gente vai passar o preto todo. E puxando pra cima. Mesclando com aquela cor que vocês colocaram aqui. Aparecendo. As partes aqui. As partes aqui. As partes aqui. As partes aqui. Bom, eu acho que tá bom pra vocês terem uma noção de como vai ficar, né? Vai ficar assim. Aqui a gente vai fazer o detalhe do nariz. Aqui tem uma voltinha. Primeiro vou demarcar a boca aqui, ó. Tá? Aqui tem a voltinha. Então, a gente vai vir aqui. O que é? Oi, Ana. Oi. A gente não vai ouvir? Hã? A gente vai ouvir o assunto. Não. Viu? É? Eu vou ouvir o assunto. Creio. Pega um negócio aqui, porém. Ah, você ouviu? Hã? Você ouviu? Eu não quero pedir. Pode cuidar, hein? Acho que eu ouvi. A minha vai estar aqui, eu que vim cá pegar você. Não. Para que eu vim cá pegar. Pega. Ainda não liguei a mão. Não liguei com o computador. Não liguei a mão. Pode virar. Bom, gente. Eu fiz de conta que eu já tinha acabado, tá? Porque se não, a irmã não vai aceitar. Segredo nosso, viu? É porque eu tô mexendo lá. E tentando assim, né? Vamos, 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 vamos liberar o baril aí, gente. Ficou meio ruim, né? Para vocês enxergarem, mas... Também perdoe, tá, gente? Mas eu não coloco aqui pra gente ficar. Deixa eu fazer assim, gente. Ah, ficou melhor? Para vocês verem? Então tá. É uma terra celular aqui, tá? É, aqui. O nariz fica assim, tá? Vocês vão colocando branco. À medida que vocês vão achando que vai clareando mais um pouco. Vocês vão colocando mais branco, tá? Aí vocês vão mesclando. E tentando formar o buraquinho do nariz dele. Aqui nesse quarto, onde que eu fico, não tem luz. A gente tá tentando fazer uma instalação aqui. Mas como a casa é mais velha, aí a instalação tá meio ferrujada. Aí eles não tem como colocar a luz aqui. E eu gosto desse espaço aqui, porque aqui quase não vem barulho de nada. Então aqui é bem melhor do que na verdade. Não tem barulho de som, não tem barulho de televisão. Então aqui fica bem melhor. Vocês vão me desculpar hoje aí só pelo olfato do baju, né? Porque não teve, deu essa pausa pra clarear aí. Mas acho que dá pra vocês verem agora como que fica. Fazendo até mais forte do que a outra, então. Agora tá um pouquinho ruim, porque eu tô com uma mão só. Não sei por que a gente usa uma mão só pra pintar. Mas se você segurar alguma coisa com a outra, já atrapalha muito. Mas dá pra encher. Bom, agora vamos pros olhos. Os olhos dele, praticamente pretos, né? Então a gente vai pegar aqui, ó. O que dá pra vocês verem? Pulo aqui. Aqui. E vamos fazer uma bola. Aliás, eu esqueci uma coisa. Espera aí. Vamos achar o olho aqui. Essa parte do olho aqui é o que eu vou fazer de preto. Eu tô olhando o cavalo aqui, gente, na internet. E agora com esse negócio da lâmpada, eu não olhei. Mas aqui no olho dele é preto. Bem que eu tô vendo que tá ficando estranho o olho. Então assim, uma vez o olho do cavalo não tá desse jeito. E o meu tá ficando desse jeito. Mas aqui agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha. Ah, agora sim. É esse aqui que tá faltando. É porque o olho dele tem uma marcha preta. Mesmo que não tava ficando igual. O negócio lá. Bom, vou fazer aqui agora os pelinhos brancos pra fora. Vou fazer com esse pincel aqui que eu acho que é melhor. Vamos esfumaçar com essa. Pronto, pessoal. Agora vamos com os olhos. Como agora já tá preta a base aqui. Não sei se vai pegar na câmera, mas aqui vai dar pra me fazer. Como é que eu vou fazer esses olhos. Acho que vai dar pra pegar então. Não sei se aí tá pegando, mas aqui eu que tô fazendo, eu tô vendo o olho. Onde ele tá ficando, tá? Fica um pouco mais escuro. A gente que tá gravando aqui, a gente só vê depois se aparece ou não. Mas aqui tá dando pra ver. Se não tiver aí, na medida que eu vou fazendo aqui, aí vai aparecer aí pra vocês. Como que vai ficar esse olho aqui. Aqui é branco. Como eu tô misturando com o preto, ele vai ficar meio cinza. Não vai ficar branquinho, branquinho não. E a atenção é essa mesmo, vai ficar mais escuro, tá? E agora a gente vai ver com o brilho dos olhos do cavalo. Aqui. E aqui. Se quiser pode colocar mais um. Tá? Mas um não tem necessidade não. Aqui a gente vai dar mais um destaque pros cílios. Bem de leve. Deu pra vocês verem aí como que tá? Bom. Aqui. A gente vai fazer uma limpação brancelha. Demarcando, né? Algumas partes. Pra eles conhecerem um pouquinho mais. Dando uma formidária mais bonita. Agora a gente vai vir com a... Crista dele. Crina, né? Achei de crina. Eu devia ter estudado o nome das partes do cavalo. Não tô sabendo nada. Bom, bom negócio aqui é pintar. Não é estudar o cavalo, né? Então vamos que vamos. Vamos lá. Passando o preto. Sem segredo nenhum. Passando o preto aqui. 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 Fazendo como se fosse um cabelo de boneca mesmo. Puxando os suzinhos pra fora. Pra cima da bunda dela. Agora vamos pegar o branco. E dar a sensação de fios de cabelo. Muito simples, gente. Sem novidade essa aí. Tiramos o excesso com mais um pouco de preto. 2. Compreens um pouco de preto 3 2 10 1 3 E 1 2 3 6 6 6 7 6 8 6 Bom, tá praticamente quase pronto, né? Agora com o pincel fininho, a gente vai demarcar essa parte aqui da orelha, fazer o contorno dela. Aqui é o nosso riozinho, tiramos o excesso. Pronto. Agora eu vou querer esse negócio aqui com uma tinta mais social, que é essa tinta aqui, ó. Dourado, tá? Glitter, 3D. Então, peraí, a luz aqui vai tirar um pouquinho, só que eu tô abro. E agora sem segredo nenhum, vamos só passar aqui em cima mesmo pra dar aquele brilho. Vamos preencher lá dentro com água. Eu gosto muito de trabalhar com esse negócio aqui, ficou muito bonito. Tá pegando aí? Tá dando pra vocês verem? Aí eu vou preenchendo aqui. Preenchendo. Faço com todo esse negócio dele aqui, que tá em volta do cavalo, vou fazer dele todo. Aqui tem um pouco dela segurando. Passa por trás da mecha de cabelo dela e vem aqui, ó. Aqui acho que não vai pegar a câmera não, mas vem até na mãozinha dela. Vou achar um pouquinho pra vocês verem. Tá vendo? Tá vindo aqui, ó. Ela tá segurando essa parte aqui. Vou botar aqui de novo. Aí. Aqui também. Tem um aqui. Desce um negocinho e tem outro aqui, ó. Aqui tá seguindo, ó. Tá vendo? Um aqui, ó. Tem um aqui que liga esse. O outro que tá ligando aqui, ó. Tem um aqui que liga esse. E o outro que tá ligando aqui, ó. E aqui. Não, estou só retocando. Sujou um pouco, né? Não, não vou ver ela. Falou. A luz voltou, gente. Ela usou, a gente devolveu para ela. Vou adotar para vocês verem melhor como ficou, né? Como está ficando. Eu não terminei. Está dando para ver melhor aí. Essa luz aqui é uma benção. Vou desligar o meu celular aqui. Senão ele vai explodir. Fica aqui então. Bom, aí. Já passamos esse negócio aqui do brilho, né? Em volta. Vamos pegar a cor preta e esse pincelzinho fininho aqui. E vamos fazer os detalhes desse negócio aqui, ó. Achei que ele ia me xingar. Achei que ele ia falar assim. Eu falei com você que não ia precisar do negócio. Ainda bem que eu só falo que está ficando escuro. Menos mal, né, gente? Vai que é assim mesmo. Eu vou ajudando o outro e vamos que vamos. Aí, ó. Aqui no meio. Vou fazer um detalhe. O certo seria esperar secar essa parte aqui do dourado. pra vocês poderem fazer esse aqui mais bonitinho. Mas como o vídeo já vai ficar grande. Eu disse que ia fazer um vídeo pequeno, né? E já tá ficando enorme. Então, é... Tinha que fazer com ele seco. Mas aí dá pra vocês fazerem também. O resultado fica praticamente o mesmo. Vamos pegar a cor cerâmica. Fazer só um último detalhe aqui na orelha. Pra separar. Porque juntou a orelhinha com o cabelo. A gente separa aqui. Às vezes tem mais alguma coisa pra fazer. Não. É só assim mesmo. Bom, pessoal. Tá aí. É isso que eu queria ensinar pra vocês. Passar um pouquinho do que eu sei. Não é o certo de fazer. Eu sou criada do cavalo. É... Tem muitas outras formas de fazer. Tá? Mas é... Eu ensinei pra vocês essa forma aí. Cada um, quem quiser colocar as cores diferentes. Colocar outras cores no cavalo. Também fica bastante legal. Um siena. Uma cor marrom. Tá? Ficou muito interessante. Antes de eu finalizar aqui. Eu vou só puxar... Alguns fiozinhos aqui pra cima. Pra dar aquela ideia de que... O cabelo dele caiu aqui, né? Pra dar a ideia mais real ainda ali no cabelo. A clima dele. É isso. É isso. Muito obrigada. Mais uma vez pela companhia. Tá? Quem gostou, dá um joinha aí pra mim. Não se esquece. Por favor. Se vocês gostaram. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.